Música O que é que eu não quero me vender esse aro E só lascar despesar da mulher E todo cantar, todo cantar, todo desenho Meu amigo eu tô vivendo do jeito que o capuqueiro E todo cantar, todo sorriso eu tô desenho Meu amigo eu tô vivendo do jeito que o capuqueiro Então amigo, bote mais uma brincadeira Quando eu comece a dar nada, tão feliz que eu fico Esqueço tudo, fico desculpado É como diz o ditado, todo medo é rico Esqueço tudo, fico desculpado É como diz o ditado, todo medo é rico Aí começo a dizer que eu tenho dinheiro Um carro novo, sou um grande fazendeiro E quando passo o efeito, eu fico daquele jeito Eu fico alto, faço o fim Volte mais uma brincada Mais uma brincada Que chegou o militeiro de cadeira assinada Volte mais uma brincada Mais uma brincada Que chegou o militeiro de cadeira assinada Minha amiga senhorita Que nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde veio, não importa Hoje já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas eu não sou alto, meu amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Minha pai nossa Jogando da serra Será-se o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo E vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisa A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Miga senhorita Vem morar comigo Amiga senhorita Vem morar comigo Sou você num pé Gente que não sabe E eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luz da cidade E eu estou sofrendo Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço palma estrela Pra te convencer em si Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Peço palma estrela Pra te convencer em si Pra te convencer em si Eu não sou ninguém sem você E nunca você sem mim Temos aqui a presença Temos aqui a presença Nosso amigo Palmin Ele está filmando ao vivo Nosso amigo Chiqui Que é o dono da costura O produtor O produtor Então eu tenho muito respeito Para esse camarada Valeu Sou favor A mim Pela primeira vez Entre mim todo E uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro E menina Que fez nascendo o peito Nessa paixão E agora não durmo de medo Pensar em você Lembrar do seu todo e bonito Perdido no espelho E conta de louca que tenho Que Deus é comigo Pra lá Sua boca bonita Me percumbeu Princesa A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Com meus olhos quero te ver Princesa A mão usa do meu pensamento Enfrento a chuva e o mal tempo Pra poder um pouco viver